Galera, estamos aqui de volta no Pixels Car Racing Eu fiz mais uma corrida aqui, tá ligado? E a gente tá com 2 milhões e meio E o que eu vou fazer nesse vídeo? Vou estourar as 6 caixas que nós temos ali E a gente vai tentar montar uns projetos estratosféricos Só que pra isso eu preciso muito do teu joinha, beleza? E comente aqui embaixo um desafio que você quer Porque eu pretendo gastar muito dinheiro num carro muito pequenininho, tá ligado? Eu penso em fazer várias coisas maneiras Então deixa aqui embaixo o seu desafio Que quem sabe você também pode participar no vídeo Show de bola? Já falado isso, daquele modelo Vamos aqui então estourar as 6 caixitas O que é o que tá aqui comigo, né? Bom dia pra rapaziada Deixa o joinha, né? Bom dia rapaziada É isso aí, 6 caixinhas, o que você acha que vai vir aqui pra mim? Já canta a pedra, vai Eu acho que vai vir a turbina daquela 10 milhão Vai vir dinheiro Vai vir dinheiro E vai vir alguma coisa sem valor nenhum Só pra te trollar Só pra me trollar Então beleza, vamos lá 1, 2, 3 A primeira Vem roda Tomara que ela vale milhões Obrigado Segunda Vem 25 mil Poxa É pra vacaiar, né mano? É, manda pra mim então O que? O 5 mil? É, ué Manda pra tu, manda pra tu Fala o pico E o pico? Nada ainda Ó Vem outra rodinha Ó mano, vem alguma coisa aí Vem uma pintura Veio outra pintura Que vez 10 mil, 100 mil Nem sei É, vamos ali Vamos na casa de peores Móia Vai virar Vai virar com a roda? Vou vender minha rodinha Ai, que isso Ah, nem sou Tchau Vamos ver quanto que vale Essas rodas Essa aqui vale nada Essa aqui vale nada Essa aqui vale 42 mil rosas Tchau, obrigado Qual que é outra? Pintura Vamos ver Isso aqui é pintura, cara Oi 400 mil pintura? Quê? Eu vou vender ainda não Que eu quero ver como vai ficar no carro Pera aí Mas você ganhou outra coisa, pô Ganhei? Pera aí Ganhou Você falou que era pintura Mas acho que não era pintura não Ganhou a paradinha vermelha Será que não era isso? Filme, alguma coisa assim? Deixa eu ver o que tem Ah, é o farol, viado Deixou o farol vermelho Colocar essa pintura, cara Meu Deus É uma mulher, mano O que é isso? É uma mulher? Tá ali E o problema é que a parte do carbono Não ficou legal Não ficou legal Vou vender Entendeu? Vou vender e comprar outra Mais barata Não é não? Pra que é que eu quero pintura? Ah, pra falar que é cara? Não Aqui, ó 400 mil Aí, ó Agora eu vou ali Comprar pintura do meu negócio Ó, mano O que você acha da pintura do Ford GT? No Audi Ia ficar maneiro, né? Não Não É Essa daqui, ó O que você acha? Ia ficar maneiro? Ia ficar maneiro Eu não ia Deixa eu ver essa daqui Ó Tem a do Slap Train aqui também Você acredita? Slap Train tá nesse Aqui o Slap Train Tem as pinturas do Slap Train Nesse jogo tudo Nossa, e essa azulzona aqui Vou tacar lá no zona Ah, é do Black Panther Conheço o Black Panther também É outro YouTuber Aí, ó Aquele Aquele Aí, Black É pra tu essa daí, mano Eu curto ele pra caramba Acho muito fofo Pra todo dia Ó, alguém quiser fazer uma pintura Num jogo pra mim, tá? Eu ia ficar muito feliz, tá? Obrigado Gastar todo o meu valor aqui Agora num turbo Um milhão e quatrocentos mil Três milhas Quando você pensa em ter dinheiro Você encontra algo que vale muito mais Muito mais do que eu tenho Eu vou colocar ali O turbo de 24 quilates Vou gastar no intercooler também No Ou num cano de descarga O cano de descarga dele É esse aqui, ó Lembra que você já tem um monte guardado lá na garagem Eu sei Vou vender, pô Eu vou de intercooler, mano Não Deixa eu ver se tem um pistão Pistão, pistão Pistão mais caro Esse aqui é o de 90 Tá Vou tacar o pistão de um milhão É O pistão de um milhão agora Inventagem Vender Vender Ele está no GTR Vou vender agora o turbo Vender esse turbo aqui, ó Vendi Vender esse aqui também Só tô deixando o do R34 Bacana Preciso de um nitro agora, né, mano? Um nitro de 200 HP Tá ligado? 200 HP Toma ali Vamos instalar um bodykit também? Bora, ué? Você não tinha colocado o bodykit ainda? Tinha? Não Não Primeira vez Deixa eu ver quanto que tem aqui Não Eu acho que esse aqui é o melhor que ele tem 2300 RPM Tá Vamos dar uma instalada nos crianças aqui Que agora o bicho vai ficar lindo Brutal 788 Vamos lá Turbo Ui Não mexe comigo não, rapá Bacana Ah, comprei o pistão Ah, já foi pra X a criança, hein? Já foi pra X Ah, comprei o nitro 953 O que mais que eu comprei? Eu não me lembro Tô fazendo merda, mano 640 Taca ali Ah, eu comprei o rocket bunny também, mano Tá, mas troquei o intercooler também 2865, mano Rapaz Colocar um pneuzinho Deixa eu ver se essa roda vai ficar maneira Ó, ficou maneiro Ficou Ah, deixa eu botar o rocket bunny Apareceu como se não tivesse nada Por causa da pintura Sim Ah, eu acho que eu também tenho Um aeronofolio aqui, ó Ah, no equipo Até equipado, né? Beleza Ó, colocou o rocket bunny como é que ficou Ah, eu gostei mais, hein? Gostou, né? Assim? Ficou mais bonito Do que ele com... Ficou Ficou Aquela outra pintura? Ficou mais bonito E pra tambo vai ficar melhor também Vai ficar melhor Meu irmão Tá bom Meu editor falou, meu filho É regra Cadê? Vamos tacar no aeronofolio também? Du Nossa senhora O aeronofolio é bem caro Não, comprei dois mil aqui, moço Pra que aeronofolio? Aeronofolio é só visual, tá ligado? Já tem um bagulhão pra fora ali atrás É, já tem um bagulho pra fora Aí, ó Pronto, hein? Só pra dar o estilo Nossa Mano, tá com a cara de boi, viado No Dois mil oitocentos e pedrinha e mandioca Ah, que delícia Não entendi esse final Quer dizer, não entendi foi nada Ó, tá com o Hot Bunny Tá todo bonitão Gastamos uma nota Gastamos o que? Mais três milhão nele agora? Dois milhão e meio É, gastamos mais dois milhão e meio Não, gastamos três Porque eu vendi peça ainda Foi três Foi três Tava com dois milhão e novecentos Ixi Ficamos pobre Vendi peça ainda Agora não é possível Ele tem que levar isso aqui fácil agora Você acha que ele faz um seis agora? Eu não tenho dinheiro, mano Eu não tenho dinheiro Errou, mano Pobre Vou fazer umas corridinhas aqui Só pra ver como é que ele tá se comportando Ah, pode ir Fox? Sério mesmo? É um Fiesta É um Fiesta É um Fiesta É eu que o Triunquel Bora aqui O Fiestinha vai ganhar Vai Bora Que isso? Não acredito Calamou A falta de respeito E a falta de respeito Que isso? Tá maluco, hein? Quase Nossa, meu Fiesta Deu em mim um negócio ali agora Eu falei, caceta É Fiestinha na feia, rapaz Caceta E esta foi Mas foi Daquele jeito Olha o motor aí pro saco Seis novecentos e sete e três Abaixamos o bagulho Foi-se a época que tinha carro de dez segundos Foi-se a época que precisava de um carro de dez segundos, rapaz Bora Esse ficou falando Esse tempo de reação meu foi absurdo Seis novecentos e quarenta e três Novo score? Não É, novo score? Ó Ótimo Ó a reação Zero ponto zero Zero ponto zero meia sete É isso É um sumário Parece um sumário Segura a onda não, filho Joga a terceira e acabou Hã? Aí tanque seis novecentos e sessenta e um Eu consigo fazer mais, mano, com o nitro Mas eu não tô jogando o nitro Que eu tô ainda pegando a manha Agora eu vou com o nitro Eu vou com o nitro Vou com o nitro Eu já sei até onde é que eu vou com o nitro Quanto que vai agora com o nitro? Seis novecentos e sessenta e quatro Não, não consegui fazer bem Não consegui fazer bem Mas pô, o cara tá a oito Eu tô fazendo seis Fiz mais cinquenta mil Deixa eu ir ali fazer um Vender alguma coisa aí na lojinha Eu tenho que vender, mano Duzentos mil Ah, é duzentos mil que precisa? Isso Ah, então eu tô com o dinheiro, rapaz Bora Com o dinheiro Agora, se eu perder, já era Se eu perder, a coisa vai ficar séria agora Duzentos mil Ó, um snake clipse Não sabe brincar, não desce com o play Beleza É o Michael versus o Brian É, ó Agora tá indo pro fora, cara Seis novecentos e quarenta e cinco Contra um lancer agora, hein Contra um lancer O escopamento do bicho Meu tá retinho, meu tá todo bonitinho, mano Eu vou fazer um Frankenstein depois, rapaziada 940 Ó, fiz mais um com o score Fiz nove, quatro, dois agora Os caras pra pegar eu agora tem Rapaz, agora eu tô ganhando com folga, hein Agora tem que suar muito pra chegar perto É Ganhando com folga Não, e eu fiz ali sem nitro Sem nitro? Sem nitro Só nas passadas de macho Então você sabe passar macho? Ai, eu sei, mano Depois você, eu passo pra você Ó o final esse Ó, ó o da final Olha, mano Esse tempo de reação, velho Caraca Caceta de asa Zero ponto zero doze Aí sabe brincar, né, mano Desce pro play que nem sabe não Que vai dar ruim Aqui tem coragem Beleza Vou colocar aqui pra level Eu vou precisar de mais caixa Vou precisar de mais cash Vamos aqui na garagem Tem mais um pra apertar Bora Ó, outro Outra pintura Eu não vou nem olhar, mano Eu não vou nem olhar O que que eu vou fazer? Só vim aqui E ver quanto que vale 17 mil Que foi? A pintura que eu comprei vale mais Vou vender a do Black Panther também Rapaziada Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Lembrando a vocês Pra deixarem aqui nos comentários Que eu vou juntar um dinheiro Pra fazer uns carros estratosféricos E tamo junto Um forte abraço E valeu